Eu não sinto só, eu te faço mais presente Eu fecho os meus olhos e enxergo a gente Em questão de segundos, vou pro outro mundo Outra constelação, não tem pra explicar Talvez vocês tiveram qual é a sensação A gente não precisa tá colado, tá tá junto Nossos copos se conversam por horas e horas Sem falar, nós tão dizendo a tudo instante um pro outro O quanto se adoram Eu não preciso te olhar pra te ter em meu mundo Porque aonde quer que eu vá, você está em tudo Tudo, tudo que eu preciso Te vivo